Bom dia amigos que nos acompanham no nosso canal, já quero agradecer os nossos mais de 10 mil inscritos é com a ajuda de vocês que a gente cresce, então quero aqui nesse momento já agradecer e parabenizar a todos também que tem nos acompanhado pelo carinho, pelo amor que vocês tem nos dedicado e hoje a gente quer gravar esse vídeo aqui, mostrar a nossa L14 já falei para vocês que ela é uma dobrada negra, ela é muito relativa, tem momentos que ela floresce uma tripla depois ela floresce uma dobrada, as nossas plantas são assim, elas são cheias de surpresa mas eu falei para vocês em outros vídeos que eu já estava polinizando e eu fiz a polinização dela vamos ter algumas vagens da L14, que é a planta muito procurada e a gente está fazendo, a gente fez essas polinizações e deu certo, graças a Deus e aqui a gente vai mostrar para vocês o momento da gente colher a primeira vagem da nossa plantinha qual é o momento certo de você colher a sua vagem, fica sempre a dúvida para aquelas pessoas que estão polinizando e não sabem quando é que vão colher a sua vagem geralmente a nossa vagem, a semente ela madura entre 3 a 4 meses vai depender muito do ambiente onde você está, vai depender da adubação da sua planta então tem uma série de fatores que a gente pode ver o resultado da polinização e hoje aqui, já tem quase mais de 3 meses que eu polinizei a nossa plantinha, acredito e hoje eu observei que também é muito importante você ficar todos os dias observando a sua plantinha para não acontecer nenhum problema, sua vagem não quebrar ou ela se danificar e você não vê ou ela se abrir e você não vê e perder as suas sementes, então todo dia eu passei meu passeio matinal olhando as vagens e hoje eu vi aqui que a L14 já está dando sinal para que eu possa estar colhendo a primeira vagem não vou colher ela inteira, você pode tirar só uma esposa, aqui nós temos, são duas vagens que ela abriu vou tirar aqui a reidinha, porque teve uma seguidora nossa que fez um comentário, eu não consegui nem ver a vagem o que tinha dentro daquela reidinha, então aqui essa reidinha que a gente coloca é justamente para quando ela começar a abrir, porque ela é massivamente alada as sementes não se percam, o vento, isso aqui foi uma, estou tentando fazer uma parte aí, isso aqui foi algum inseto que picou que ela deu aqui uma mordidinha, aí quando a vagem começa a madurar, ela começa a ficar assim bom, voltando aqui para a nossa vagem, então aqui essas reidinhas a gente coloca para evitar que as nossas sementes saiam voando quando abrir a vagem, porque ela abre naturalmente, não é você que vai abrir quando ela chega no tempo de madurar a semente, automaticamente ela abre tem essa listrinha aqui no meio, sei se dá para vocês verem essa listrinha que está aqui, é que nos indica olha, essa já está bem pertinho de abrir, mas eu não vou tirar ela agora não quando esperar ela abrir assim, essa listrinha ela se abre e aí ela libera as nossas sementes então aqui eu vou colocar a nossa reidinha aí a pergunta está, a gente pode colher só uma? sim, sem nenhum problema, a gente pode colher só uma uma bandinha aqui que às vezes não é nem necessário você pegar uma tesoura para cortar porque é muito fácil, é só você dar essa quebradinha aqui e a vagem já quebra é até melhor você fazer isso do que você botar uma tesoura às vezes você esquece de esterilizar, pode levar algum fungo para a sua vagem então essa é a nossa primeira vagem da L14, deve ter, como eu já falei para vocês as sementes especiais, que são as escuras, são as dobradas, as trícolas elas não dão muita semente a vagem é sempre, a maioria das vezes, as vagens não são bem grandes como as singelas e aqui a gente vai dar uma colhida nela e vai ver quantas sementes nós temos aqui vou fazer o teste de germinação em todas as minhas sementes para que eu mesmo tenha a segurança de que a semente é boa de boa germinação e aqui a gente vai fazer esse processo daqui um pouco tirar todas as sementes da nossa vagem que eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai depois disponibilizar para vendas algumas delas, né? das que a gente estiver colhendo então o nosso vídeo de hoje é para isso para mostrar aqui a nossa lindona mãe, né? cheia de vagens aqui colhemos a nossa primeira vagem e já já adiante, né? vamos continuar colhendo as nossas vagens então, se você gostou aí do nosso conteúdo deixe aí o seu clique, o seu like se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito compartilha aí com seus amigos e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo